Nos últimos dias eu estava tão ocupado com inúmeras coisas que foram surgindo praticamente ao mesmo tempo Que eu acabei deixando passar essa grande notícia Só que agora, finalmente, eu estou trazendo aqui para o canal Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Roth Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Socon e um rumor bem quente sobre a volta dele já para o PS5 Próxima geração está logo aí, bora ver isso Mas antes, não esquece, rapidinho, rapidinho, deixa o like aqui para ajudar Aproveita e compartilha também para esse vídeo alcançar mais pessoas E ao final do vídeo, deixa aí seu comentário para poder a gente desenvolver melhor esse assunto, ok? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve, ativa o sininho, você sabe como é que funciona Recado dado, vamos que vamos! Então pessoal, o último game da franquia Socon foi lançado em 2011 Ainda para o PS3 pela Zipper Interactive, que era um estúdio da Sony A Zipper Interactive foi responsável pelos outros games da franquia Desde o primeiro, o de 2002 Quer dizer, na verdade, três deles foram desenvolvidos pela Slant 6 Games Mas todos os outros foram desenvolvidos pela Zipper mesmo, ok? Só lembrando que a franquia Socon teve em torno de 10 títulos O último deles foi exatamente o Socon 4 Que não foi lá nenhuma obra-prima, diga-se de passagem, né? Teve umas reviews aí bem mornas, não chegou nem aos 70 pontos no Metacritic O que é bem meia boca Então, isso por si só já seria motivo suficiente para poder deixar a franquia na geladeira Por uns anos e tal Mas, além disso, exatamente após um ano do lançamento de Socon 4 A Sony decidiu fechar a Zipper Interactive E, como todo mundo sabe, isso não é muito bom Porque, na maior parte das vezes, os projetos morrem junto com as desenvolvedoras Então, ficou todo mundo bem apreensivo Porque a franquia sempre teve muitos fãs Pois bem, foi mais ou menos o que aconteceu com o Socon A Sony realmente engavetou a franquia Fez vista grossa para todos os pedidos dos fãs por quase 10 anos Mas, enfim, parece que a franquia vai voltar Recentemente, alguns rumores aí garantiam Que a franquia Socon retornaria em um reboot agora para o PS5 Todo mundo quer fazer reboot, né? Tá começando geração nova Todo mundo quer fazer reboot nas franquias E aí, segundo os rumores O projeto estaria nas mãos da Guerrilla Games A Guerrilla do Horizon Zero Dawn Que foi recentemente para os PCs aí Como vocês devem estar sabendo Mas, como eu disse agora há pouco Alguns desses rumores aí Eles partem de fontes bem quentes, né? O que é muito bom Uma dessas fontes é justamente o T-Ducks Que é um dos mais respeitados insiders aí da indústria, né? Na verdade, esse cara aí Ele é considerado por muita gente Como o maior insider da indústria na atualidade Então, coisa boa, né? Principalmente durante essa geração Esse cara aí tem acertado muita coisa Sobre os bastidores dos games, né? Coisas que vão desde o anúncio de novos games Até mecânicas de sistemas Que aparecem depois nos consoles, né? Ou seja, o cara tem bons informantes por aí Dito isso, a gente pode praticamente cravar Que sim, um novo Socon deve estar chegando por aí Muito provavelmente a gente já deve ter algum detalhe Sobre ele já na próxima E3, né? Os rumores apontam pra um game multiplayer Como eu já disse, né? Quatro jogadores ali num ambiente hostil Tendo que se adaptar às condições severas, né? Se você lembrou de Ghost Recon Com essa definição que eu acabei de passar aí Saiba que é bem por aí mesmo, né? Na verdade, o Socon seria um dos poucos games aí A bater de frente com games como Ghost Recon É importante lembrar que mesmo com tantos problemas no lançamento, né? E todo o hate que rola até hoje aí com o Breakpoint O Breakpoint, ele é muito procurado pelo pessoal Que curte esse tipo de jogo mais tático, né? Principalmente nos consoles, né? Onde a escassez de games aí nesse estilo é brutal A gente sabe, né? A gente tem muito poucas opções Então quando aparece algum game que ao menos na teoria Promete ser mais ou menos ali no estilo Todo mundo fica muito animado, né? Nos consoles Já que no PC a gente tem várias outras opções Por incrível que pareça Não existem games como o Breakpoint hoje na indústria Ou seja, games de tiro tático Em mundo aberto Com multiplayer, co-op, né? Na campanha inteira Tem um modo PVP sólido também Eu sei que o PVP do Breakpoint tem tido problemas aí Mas vocês entenderam a ideia, né? Claro que isso é muito nocivo Pra qualquer gênero, na verdade Porque todo mundo sabe que um dos principais agentes motivadores Pra que um projeto tenha certo nível de qualidade, né? É quando ele tem algum concorrente ali Fungando no pescoço E esse concorrente pode ser justamente o Socon Que é um game com uma fanbase muito bem estabelecida Com muitos recursos táticos, né? Pra poder engrandecer ainda mais as mecânicas desse gênero Pra você ter uma ideia do tamanho da importância da concorrência Eu aposto que se tivesse um bom concorrente nessa geração A Ubisoft teria caprichado mais no Breakpoint Mas, me digam aí Já jogaram a franquia Socon? Deixem aí nos comentários, beleza? A gameplay que você viu ao fundo é desse vídeo aqui Recomendo que vejam caso não tenham visto Porque ficou realmente muito boa, ok? Uma das melhores gameplays do canal, diga-se de passagem Vale muito a pena conferir Se quiserem ajudar ainda mais o canal A ganhar recompensas exclusivas por isso Então torne-se membro Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo E ainda vai ganhar vários benefícios por aqui Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, beleza? Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro E faça parte aí da nossa família Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4